Oi amigos, bem-vindos ao canal Web em Foco. E finalmente, a Marvel divulgou o trailer de Thor 4, Amor e Trovão. Bom, a divulgação foi nessa segunda-feira. E o clipe mostra como está a vida de Thor após se juntar aos Guardiões da Galáxia. E de acordo com Rolling Stone, o herói interpretado por Chris Hemingworth vai percorrer um longo caminho para se encontrar novamente. E a prévia mostra diversas situações, desde batalhas, que ele decide abandonar, até encontros amorosos. E os grandes destaques são por Valkyria, de Tessa Thompson, que parece de terno, aparentemente um lugar de poder na Terra, e Jane Foster, de Natalie Portman, que segura o majoneira no final do vídeo. Ainda de acordo com Rolling Stone, em 2019, Thor foi anunciado durante um painel da San Diego Comic Con, quando Natalie Portman subiu ao palco para revelar o retorno de Jane Foster. Além disso, a personagem empunhará Mijonir, martelo do Deus do Trovão. Dirigido por Taika Wattiti, a produção tem estreia prevista para 7 de julho de 2022 nos cinemas. Ou seja, está próximo, amigos! Para mais informações, se inscreva no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!